Daí você quer trocar de carro e nesse domingo você está com tempo de sobra. Então vem pra cá, vem pra Localiza Seminovos, que tem o seminovo mais novo no Brasil. E hoje tem uma mega promoção pra você. Cada veículo que a partir de agora você conferir na tela, você ainda terá mais mil reais de desconto. Isso mesmo, mais mil reais de desconto. Além do seu seminovo na troca, receber hoje a melhor avaliação no mercado. Olha só a primeira oferta. E tem pra você, aqui na Localiza Seminovos, este Ford KSI 1.0, este é um 2018 por R$ 36.900. R$ 36.900 e hoje você vem pra Localiza Seminovos, que está de portas abertas até as 4 da tarde. Você ainda ganha mais mil reais de desconto. Mil reais de desconto. Liga agora pro telefone que está na tela e reserve a oferta de sua preferência. R$ 0.800, R$ 202.000. Este é o telefone da Localiza Seminovos, que tem o seminovo mais novo do Brasil. Mais uma super oferta. Renault Sandero Express 1.0 em 2018 por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900 e hoje você ainda ganha mais mil reais de desconto. É só vir para a Localiza Seminovos. Mais uma oferta. Foi gás de Trendline. Este é 1.6, ele é completo. É um 2017 por R$ 38.900. Apenas R$ 38.900. E hoje tem mais mil reais de desconto. Além do seu seminovo na troca, receber a melhor avaliação. Vem pra Localiza Seminovos. Loja aberta. Hoje até as 4 da tarde. Agora olha só esta outra super oferta da Localiza Seminovos. Chevrolet Onix Joy. Este é completo em 1.0 em 2018 por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Gostou? Reserve agora pelo telefone. 0800-202.000. Liga agora. Mais uma oferta. Fica aqui no Drive. Este é 1.0 em 2018 por R$ 35.900. Eu disse R$ 35.900. E hoje, neste domingo, ele ainda tem mais mil reais de desconto. É só você vir para a Localiza Seminovos. Não perde tempo. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Nissan New Mart S. É 1.0 em 2017 por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. E hoje, você ainda ganha mais mil reais de desconto. Então sai de casa. Vem pra cá. Vem pra Localiza Seminovos. Afinal de contas, a Localiza Seminovos tem pra você as melhores ofertas. E aí E aí E aí